Música Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Anari, dessa vez pessoal estamos aqui começando mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje a gente vai fazer aqui um skill test com esse carro Que ele é um lowrider boladão, beleza? E vai ser hardcore, beleza? Então, espalhe o likezão aqui no vídeo E também se inscreve no canal se ainda não é inscrito Tem vídeo novo todo dia aqui, galera, vamos sim, bora Vamos apostar na nossa vitória Mil dólares, beleza? Vamos ver se a gente consegue vencer essa corridinha Então, vamos ficar aí na torcida Vocês tem que ficar aí na torcida Porque, coloquei até modo fantasma Porque skill test Hardcore Não tem como ir no modo padrão, mano Nossa, esse interior verde, mano, do carro Meu Deus Meu Deus, galera São cores muito compatíveis, né? Vermelho com verde Vamos lá, vamos lá Ih, tem cara com carro tunado O maluco tá com carro tunado O meu não é tunado, não Ó, mas o que manda é o piloto Nossa, a crew foi melhor que a dele Vamos meter o pé aqui Corredinha tá só começando Calma aí Enroscou aqui Desenroscou Beleza Tinha uma escada ali Que ficou segurando a gente Escada maldita A minha buzina não faz Calma, vai ter que rolar a metade aqui, ó Uh, não deu muito certo Esse cara é low rider, né, aí tipo Ele manda uns flip meio louco, né Aí eu tentei fazer Quem sabe a gente tem mais sorte Na próxima rampinha Ó, não vou parar de acelerar, vou passar geral aqui, fica vendo Falei? Mano, a gente errou ali, ó Mas, ó Já estamos aqui na frente Beleza Ai, travou aqui Eita, pega, sai, 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 sai Esse cara, ele é muito rebaixado Ele é colado no chão Eu também sei pular Ih, mas o dele pula mais O dele tá personalizado O dele tá personalizado, rapaziada Oh, meu Deus Será que ele passa aqui? Passa Mas no grandão ele não passa, não Vambora, vambora, vambora Será que não precisava ser fantasma? Eu acho que precisava sim Tô vendo lá atrás já as coisas que a gente vai ter que fazer Haha 38 checkpoints A gente já pegou a maioria dos checkpoints O que isso quer dizer, Zé? Quer dizer que a corrida é difícil, galera A gente vai chegar Naquela parte lá do céu Ih, tipo Vão ser poucos checkpoints Vários desafios E a gente não vai poder errar Eu tenho que fazer tudo sem errar Meu Deus Já vai começar ali, ó Começar aqui no pier Mano, os caras tão cartunados Mas tão andando mais O que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo nada Será que eles tão com suspensão levantada? Deve ser isso, né? É, tinha que ser modo fantasma sim, galera Beleza Passei já o primeiro Primeiro desafio Isso aqui é a famosa Teta de nega, né? Aquele doce Pelo menos aqui onde eu moro fala assim Beleza Adrianzinho tá ligeiro Nas lives Tá sempre disputando ali comigo Ele e o DXT Caraca, o bicho passou reto aqui Cês viram? Quis nem Nem brincar Passou de cara fechada, galera Beleza Primeiro desafio Concluído Quero ver o segundo desafio agora Eita Pega Mano, corrida toda mod Passei Dei muita sorte agora Porque eu sempre dou azar nesses negócios Tem mais, né? Passei Nossa, mano Tá, só a sombra aqui Eu tô muito tenso, galera Aí, trollou, né? Trollou bonito Rapaziada Nossa Senhora Fomos trollados ali Hardcore No famoso chão invisível, mano Caímos no bait Caraca Que maldade Seu criador Muita maldade Maldade no cocorô Pra quem não sabe É o coração Esse é o bilíngue, né? Só que não Bora Teve alguém que já passou? Já? Quase errei de novo Passei Ufa Danilão passou ali, ó De primeira O bicho deve ter levado um susto no coração Naquela parte que eu errei Porque Se eu que errei Eu me assustei Imagina ele que passou de primeira Deve ter segurado as cars Caraca Calma aí Que às vezes dava tempo de equilibrar, né? O carro, né? Antes de cair Mano, esse carro Ele é muito rebaixado O que salva mesmo É por ele ser Low Rider, né? Aí ele fica de pezinho Aí E o bicho é mó banheirão, né? Tipo Largo pra caraca Caraca Estou destruindo o carro, né? Metendo o pau Beleza Estamos em segundo Vamos correr atrás ali, ó Não quero ficar em segundo não, galera Não sei qual é a atração desse carro Se ele é traseira ou dianteira Deixa eu verificar isso aqui agora Traseira Tração traseira Eu não posso deixar as rodas de trás No ar Senão ele Vai emperrar Foi Meu Deus Vamos lá A última Aí Tranquilo O cara O cara acha que tá de boa lá na frente Sozinho Só que eu já tô aqui Cara, como que ele tá fazendo tudo de primeira sem errar? Eu não sabia que tinha que fazer isso Fih da mãe Vai, 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 vai Agora eu vi Agora eu peguei a visão do rolê Vamos lá Vamos lá, vamos lá Agora eu vi Beleza Cara, tô dizendo que esse maluco ele já testou Não quero dizer nada não Não tenho certeza, vai Vamos ver mais pra frente Se a gente alcançar ele, talvez não Ui Freou Segura as calças Senão vai cair Caramba, galera Beleza Quase fiquei sem as calças agora, galera Quase caiu Ui De novo Cara, isso aqui Haja coração, galera Oi, o tiozinho ali continua sem errar Beleza Nossa, esse carro é muito maneiro de fazer corrida Beleza Ele tá pulando lá na frente Tô perto Tô perto, galera Vambora 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 Nossa Quase não deu Quase não deu Mas deu Cheguei nele Beleza Parte de trás da anteninha Let's go Vamos no embalo Será que ele passa aqui, rebaixadão? Passa Vamos, 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 vamos Beleza, moleque Corte Suavidade total aqui, galera Tudo sob controle Zéuzinho tá conseguindo os olhos Aí garoteou Garoteou bonito Não era pra você enroscar aí, meu parceiro Na reta final Dá pra voltar, vai Aê Nossa, que bom que deu pra voltar Ah, mas eu tava indo bem Perdi alguns segundos aqui Nossa, abriu pra caraca, o maluco Vai, 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 vai Essa emperrada aqui deu uma vantagem pra ele É um trollzinho aqui, mas ele abriu o caminho pra gente É uma linha reta só Nossa, quase acabando a corrida Vamos, 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 vamos Danilo Underline 21 Mano, espero que tenha algum desafio hard aí Que eu vou te passar Corre, galera Aqui é uma reta só Por isso que deu aquela sanciada Caramba, ele já passou aqui Ui Ih Mano, eu ainda reduziu Juro pra vocês Eu ainda amaciei o pé Amaciei o pé, né Aliviei o pé Vamos, 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 vamos Nossa, o terceiro lugar Tá no meu cangote, mano Nossa, a antena é muito rápida Ah, eu não posso tá errando aqui É o Adrian Beleza Eu perdi o time da antena ali Mano, eu não posso tá errando aqui, velho Beleza Agora eu peguei o time Vai, 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 vai Ah, meu carro trollou legal, mano O bicho não acelerou o suficiente Dá ré Dá ré, fião Ih, o cara terminou, rapaziada Nossa, o maluco é muito bom, mano Calma aí Ah Fiquei abalado Psicologicamente Fazer um negócio de boa, vai Agora esquece Beleza 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 pura Vamos lá, anteninha Ai, se eu não acelerasse ali a bicha ia me arregaçar Safe, mano Ih, João Essa rampa aqui, ela é meio estranha Caraca, conseguiu Beleza Mas vou manter no Novis Deixa eu esperar ela passar Porque agora eu não vou Ai, meu Deus Sai, 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 sai Embalei Eita feiga Nossa, mandei um cavalinho de pau lindo aqui Que isso Mandando no cavalinho de pau Parte de ré é suave Nossa Só porque eu falei que é suave Sobe aí Sobe aí, vai Ih, esse carro ele é muito Muito baixo Vamos direitinho Aê Bora, 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 bora Beleza Não precisa nem ir rápido Agora que eu vi O negócio é bem junto Eu pensei que tinha um espaço aqui Só tem um espaço na hora de pular E de resto é só ir na moral Tranquilo, mano, isso aqui Não teve nenhum desafio de travar nesse mapa aqui Nenhum desafio hard Aqueles desafios hardcore Pra gente ficar uma hora na corrida Pelo menos Beleza, mano Galera, chegamos no finalzão Da corridinha Agora vou passar aqui como Caraca, que que é isso Se liga, se liga Mano, aquele saco lá de presunto lá Vocês entenderam, né Saco de presunto Galera, então Finalizar por aqui Ih, não pegou o checkpoint Finalizar por aqui Deixa o likezão Isso aí é a gente aqui na boa Aí, ó Já era Hehe É isso aí, galera Tamo junto Hoje tem livezinha no Facebook Beleza? Então, quem já tá me seguindo lá Daqui a pouco tem live Ou talvez eu já seja em live Vou jogar aí um GTAzinho com vocês E eu tô afim de jogar também Uma entrega no Euro Truck Com mod, beleza? Carga pesada lá Boladona, beleza? Quem não segue minha página no Facebook Vou deixar o link no topo dos comentários aqui Beleza, galera? É nóis Fui